Se você conseguir deixar o like E antes do Ofinho virar Kurama E comentar a palavra Kurama Eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Preparado, Ofinho? Bora lá, galerinha! Então vamos lá, primeiro estágio Segundo estágio Terceiro estágio E agora eu fico enquanto é o próximo estágio, hein? Última forma! O Kurama Conseguiram? Então agora fica com o vídeo Que está muito legal e muito incrível Salve, galerinha! Estou aqui no mundo de Naruto Para fazer um desafio hoje Incrível, Ofinho! Que desafio, Draninho! Você não está ligado ao desafio, Ofinho Que desafio! Olha meu chapéu de palha Fraco do chapéu Mas você diz que voador de palha Essa é a capa de um pouco? Não, a capa do Rufi Bom, a gente está aqui no mundo de Naruto Hoje, mas a gente vai dar um desafio De derrotar um Juggernaut Vocês conhecem como um Juggernaut? É tipo um chefe, tá ligado? Alguém vai dar um chefe E a gente vai meio que ter que derrotar ele, entendeu? Usando poderes que estão sendo sorteados aqui e aqui Aqui vai ter elementos normais do mundo de Naruto Tipo, os melhores, né? Sem o água, né? Que nem merece água Nossa, a água é cansada E aqui tem três que caem não tão apelonas também Pra gente não derrotar a Kurama em 20 minutos Não, né? Magnetismo Magnetismo Mas ela não é tão apelona, velho Boa, beleza Tipo, que nem estilo terra Não botei aqui pra não ser tão apelona também Ah, verdade Apelou mesmo aqui É, então E aqui a gente vai sortear Quem vai ser o Juggernaut? Quem vai ser a Kurama? Quem vai tacar a Vila da Folha? Hum, então eu vou ser a primeira Beleza Hum, então vai, Alfinho Vamos ver Ah, eu a primeira Ah, não Tá, você vai ser um Jhonin Ah, essa é a equipa em mim Shaya vai ser um Jhonin também Vai, Failin Quer ver o que vai ser o Kurama? Eu falei É da mão, filho Fraca da asa Fraca da asa Você é uma asa Pois é, por que saiu asa ali? Vai, Failin, quer ver? Eu, é o Trevo Não Então a primeira Kurama que vai atacar vocês Não 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 Trevinho Que eu Tá, mas e agora a gente sorteia aqui? Coisa? É, agora vocês vão sortear o poder de vocês, entendeu? Vai que o teleporte com a Vila da Areia aqui, mano Não vai Vocês vão ter que proteger a Vila da Folha, basicamente, entendeu? Ah, vamos Tá, posso sortear aqui? Vai Ah, raio Ah, raio, é Ah, vento E o fogo Já compre o poderzinho de vocês, então já Faleiro Tá, beleza Eu não sou o owner desse item, sabe por que? Porque o Trevo Ah, é verdade, né? Vocês têm que pegar Ah, tá Pera Tá, depois eu pego Tá, tá Vou parar do sortear aqui Quem cai? É, vai Para de empurrar Uh, fraco do magnetismo Uh, magnetismo É, tem essa aqui Ah, não Faleiro Faleiro Sertei até quem cai, Faleiro Agora eu Ó, é Do Deidara Ai, Deidara Nossa, essa aí vai me dar trabalho, hein Magnifico Agora eu sou o owner desse negócio aqui É, é o Trevor, né? É o Trevor É o Trevor É o owner Não quero esse poder aqui, não Mas já pegou, já? Eu já Se ver a galinha, eu vou ter o dobro da vida Por quê? Por quê? Ah, porque sim, tá ligado Novas regras Se ver a galinha Se ver a galinha Elas vão te atacar Porque eu vejo a minha hora, tá ligado? Vejo a minha? Nossa, não conseguiu nem ver o olho do Wolf Mano, cadê o Skill Learner de raio? Eu achei Tu consegue Como é que o nome disso aqui é? Pega Se for, pega só os principais poderes de raio, tá ligado, Vim? Aham O cara pega tudo O cara pegou Cadê? Ah, aqui, ó Pera Eu sempre pego só Falou, Trevor Fraco da voada que eu vou dar aqui Pior, né? Ele pode voar, mano Tá por mim Pode ir, mano Tô, tô bem da hora Tem alguém faltando ainda aí? Eu tô só botando os poderes aqui Mas já foi Eu vou botar aqui um O Tailor de bicho também, né? Pronto Beleza Mais legal isso E... Tão preparado, gente? Preparado, né? Preparado Então Lá vem A besta de cauda Atacar a Vila da Folha Nossa, agora Buraco roxo esquisito aqui do lado da vila Vai 3 2 1 E Valendo A gente tem que derrotar você, né? É Eu também Eu posso usar a bijudama cara 10 Xanazinho rushou, hein? Olha lá Destruí a vila já Peraí, já destruiu a vila? Só vai proteger a vila Eu fui proteger a vila e destruí ela Imagina eu com C3, o fim Não vale, Trevor Vai Nossa Ah, já era pra mim Já era? Ah, olha só a fraca da bijudama Não Não, não pegou ele, beleza Não pegou, né, Trevor? Pera Mesmo, as vezes de vida é muito estranho com o travio Ah, eu posso jogar a outra já Não Não Daí não chega perto nunca Deixa eu colocar o chat, né? Senão eu não tô vendo Ah, então bola de fogo nela Bola de fogo no Trevor Aí, 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 aí Tô preso aqui Morri Isso? Nossa, fui de base Ah, eu também Eu fui de base O Thiago foi zonado Eu me derrotei Mas vale, vale, vale Eu me derrotei Usar a bijudama, né? Gente, vai ser o seguinte Vai ter valido Eu perdi Aquela hora, tá? Eu perdi Porque Senão vai ser muito OP Então Tem uma penalidade Tu já Usar a bijudama perto É tipo Ferrou pra você Tá bom Tá, agora a vila da folha Tá meio destruída, né? Meio E olha que E olha que não é a kurama Que destruiu, hein? É, poxa Vamos pra segunda rodada Tá, vamos pra segunda rodada Aí mudou um pouquinho As regras Da segunda rodada Tá, vamos Então explica a palhaça Tá, agora Segunda rodada Vai ter uma armadura, né? Nossa, do Loki Loki, beleza Vai ter um poder aqui Se alguém tiver sorte mesmo Vai ter um poder aqui secreto Eita E aqui Também tem espadas Pra gente usar E uma espada Legal Legal Então vamos lá, gente Vamos ver quem vai ser O novo de granada Eu não vale Se for eu Já coloco de novo Então vai primeiro você Então vai tu Aí, bandana Tá bom Ofinho Vou defender Aí Ó, lembra, hein Ofinho Não pode flotar de bijudama Fraco do flote Eu vou falar Pega lá Pega lá Pega lá Até vir agora Não, apertei Super setting Seguro e pronto Não acredito Nossa, acho que vou ter Sortear de novo Nossa, acho que eu vou Flotar de bijudama Não acredito Deixa eu colocar a roupa do Loki A gente coloca a roupa do Loki Tá, gente Mas é só pra defesa Tá, não vai aparecer nada Tudo mais Vamos Outra Tesseract Né Tá Aqui a gente Vamos ver meu elemento Vamos ver Fogo Terra Pega lá E eu Vai fazer ele pegar a terra Ah, vento Ar Peguei ar Por que que Tem vento dentro do O que é o Onard? O que é o Onard? Aquele desse vento aí O que é? Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Carazinho Ninguém é Onard Não Ninguém é Onard Ó, eu de novo Peguei a explosão Nossa Tá, tá Eu posso Dessa forma aqui Ou não? Tem que ser na Kura Mono Pera que só Vou pegar Os Meus Alguém pegou A Shakujou aqui Ih Tu pegou a Shakujou Pode ir na Kura Mono Peguei a Katana Não pode ir na Kura Minha? A Katana do Agoromo Miii Xará Ó, ó O Tryhard E ó, eu peguei o Cleaver Não sei de quem que é Eu lembro Acho que é de uns Espadachinhos da Névoa Deixa eu ver O nome eu não sei Deixa eu ver Eu acho que é Deixa eu ver Não, não é não Não é não Não apareceria o nome Eu acho que é sim Termino É? Eu acho que é sim Tá, então bora lá, gente Bora, bora, bora Deixa eu botar o Hazen Shuriki aqui, né Pra acabar a cofre Pera aí Pode ser Pode ser uma espada Aquela espada que saia Ah, uns negocinho lá Que destrói, sabe De uma lamada Basta de Tauar, né Tô pronto Tô pronto Tá, vamos lá Vamos Vambora Então Tá pronto Ó, Felinho Dica, Felinho O poder muito bom teu É C3, tá C3 Ele é o melhor Ele é mais forte Que uma biju dama, tá Vai 3, 2, 1 Valendo Só cuidado pra não usar na gente Ah, então beleza Mas vai destruir vocês, vale? Vale Eu acho que vale É todo mundo contra todo mundo, né Só que o foco é eu O foco é tu, né Tá O foco é tua Deixa eu ver se gastar É, porque Quem é o vilão, né O Juggernaut O foco é tua Eu vi você, tá trama Não, não vi Olha lá Ó o confinho Ah, mano Acho que eu acertei o Felinho Nossa Acertou mesmo Tá, tem que esperar um pouco Felinho, Felinho Tu é a nossa salvação, tá ligado? Tipo, muito E o Xará também Mas você não consegue chegar perto dele Pra usar o Xacujo? O Xará tem uma espada muito forte, mano Ai, eu não posso Fica aqui perto Quero saindo da vila, volta pra vila, mano Eu posso usar outra? Eu posso usar outra? Pode, pode Conta 10 segundos, sei lá Tá Conta, eu vou chegar Nossa 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Joãozinho Nossa senhora Ai, eu não consegui Ai, ai Ai, o Xarázinho tava ali Ai, o Felinho derrotou o Xará Beleza O Xará não viu que eu ia usar? Ué, eu vi, mas eu não consegui sair dele, Felinho A gente ia muito bem Ah, mano, foi mal, velho E é por isso que tem que ter o Minato sempre, né, mano Na vila da folha, né, mano Muito forte Tá, eu tenho que carregar meu chakra, pera Aí, carreguei Ai, biju, dá pra mim O meu filho tava ali Sai daqui Ai, essa areia de pé do Trevor é forte, mano Ai, eu levei dano do Trevor Levou? Desculpa Levei Nossa, tô quase sendo derrotado Oito Nove Dez Cadê o Falling? Falling Ai, 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 ai Ai, da Trevor que eu não tô vendo ele, mano Nem eu Eu jamais tô aqui em cima Tá voando, né Óbvio que ele tá Os Spencers Já era Ai, ai, ai Eu destruí os Spencers? Eu literalmente destruí Ah, não vai ficar aí, não Sai daí Vem cá, vem cá, o Finho Vem, segue nós aqui Ai Dez Quatro Cinco Seis Seis Ah, ele destruiu minhas Minhas arainhas de explosão Nove Dez Nossa, é só chegar perto que eu levo dano, mano Nossa Ah, não tem como É muito difícil Ai, escapa Nossa, mas vocês estão mais resistentes agora, mano É, só por causa da armadura, né É Aí, o ruim é que tem que ficar se carregando chakra Sete Braca da armadura do Minas Nove Dez Tá, cadê você? O Trevor não desce, mano Juro, tu tentando derrotar o Fire ali faz muito tempo e o Trevor tá lá em cima ainda A gente podia ter pego algum tipo de comida no começo ou não? Eu peguei Não, né Acho que não, é muito OP, né Eu peguei, mano Mas daí a vida não baixa, né Ai Lógico que baixa Ai Nossa, sai fora, Trevor Sai fora Nossa Pegou, pegou Nossa Acabou comigo Feline, tu é o único, Feline Tu é o único, vai Você me destruiu Você me destruiu Eu destruí Eu fui o Hokage, gente Foi o Hokage, é É, eu me sacrifiquei para derrotar Infelizmente, né Me derrotaram aí, né Tu tirou Tira o vidro de tu, o Fim, ou o C3? Eu não sei Ah, foi o seu Ah Então Então juntou os poderes Nossa, que legal É, porque eu vi a areia do Trevor caindo Aí eu fui destruindo, tá ligado? Eu não sei o que aconteceu Gente, isso foi o que ficou a aldeia da Folha Depois de cedermos da Kurama Tá bom Se vocês querem que a gente defenda da próxima vez a Jube Deixa muito like Meu Deus Porque a Jube, o Fim, o conhece Ela pelaga o server Maraca da Bijudama Ela larga o server de tão forte que ela é Tá? Então Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou Ah Ganharam Sobrevente, ganharam dessa vez É Falou Falou E fui